Da base ao topo, o MPLA continua a trabalhar para se tornar ainda mais forte e vitorioso. Viva o MPLA! Viva! Viva o camarada presidente São Lourenço! Viva! Em Luanda, o primeiro secretário provincial, Manuel Almey, defendeu sexta-feira a necessidade do fortalecimento das estruturas de base do partido, visando melhor inserção na sociedade e fazer face aos desafios futuros. Preparando as nossas estruturas para realizarem com mais afim as atividades de mobilização, ativismo político, defesa da bandeira, dos programas, dos ideais e do líder do partido, o camarada presidente João Lourenço. Ao intervir no ato político provincial de abertura do processo orgânico das assembleias, de renovação de mandato dos comitês de ação e das conferências de balanço distritais e municipais, o político pediu maior empenho dos quadros e militantes para o engrandecimento do partido. Exorto a todos os dirigentes, quadros e militantes do partido, da OMA e da J.M.P.L.A. ao engajamento e participação ativa para o êxito deste processo assembleário e das suas conferências. Os militantes flutuantes não ajudam o empenho. Os militantes que não são comprometidos não nos ajudam a avançar. E é por isso que devemos todos olhar com muita responsabilidade para este processo. De acordo com o dirigente partidário, as organizações de base do MPLA constituem a sustentação e o fundamento de toda a estrutura organizativa e o principal instrumento de ação política. Manuel Almey sublinhou ainda que a abertura do processo orgânico tem como objetivo levar o conhecimento dos militantes e a sociedade das principais ações e linhas orientadoras do MPLA. Tem como objetivo levar o conhecimento dos militantes, simpatizantes, amigos e a sociedade em geral, das principais ações e linhas orientadoras, bem como a confirmação daqueles que são os militantes do nosso partido. balancear e projetar as atividades que conduzirão o partido a enfrentar os desafios permanentes da nossa luta pela manutenção do poder. Participaram no ato membros do Comitê Central, da Comissão Executiva, do Comitê Provincial, Quadros e Militantes do Partido. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.